Onde é a fonte? Não sei se você perguntou alguma coisa, vamos lá. Viva o 3, né? Fonte, viva o 3. O 3 está na tela aqui. Mensal, semanal, diário e 60. O que eu estou procurando, Fonte? Você sabe que eu sou um amadorzão. Então, eu não vou comprar, venda. Não, eu vou só ver quais as tendências. E olha, vamos ver aqui no mensal. No mensal, desde... 2000 e... Uma melhorzinha aqui, um topos e fundos ascendentes no finalzinho. Deixa eu ver. Mas você percebe a lateralização chata que ela está, né? Se você manizou essa subidinha, essa tendência de alta no final. Vou pegar o lapisinho aqui. E você viu que eu estou segurado aqui no canal. Dá para ver melhor o canal aqui. Fazendo topos e fundos ascendentes. Mas ela está praticamente... Não vou dizer que perdeu. Foi muito pouco ainda. Mas perdeu força. Poxa, eu vou comprar por causa do suporte. Tá. Quando eu compro por causa do suporte, eu gostaria que os gráficos menores dessem uma melhorada. Vamos ver se os menores deram uma melhorada. No diário. Caiu. Tentou subir. Caiu de novo. E está lá no fundo. Eu olhei esse vídeo aqui no diário e falo. Caramba. Parece que o mercado está interessado, hein? Parece que não. Para mim. Para mim. Ah, Botinho. Mas é suporte aqui, ó. E quem não garante que esse suporte... Temos conhecidos, né? Que gostam de entrar em suporte. Não é errado. Quem sou eu para dizer que alguém está errado. E tentar... Vídeo aqui em cima. Tentar o suporte. Pode. Agora, eu dizer que tem um motivo. Pelo menos o gráfico de 60, ó. Que também... Opa, lapizinho. Também está caindo, ó. E pelo menos o de 60 fizesse topos e fundos ascendentes. Então, não está bonito. Aliás, é o nome do vídeo que eu fiz na sexta para o índice, né? Lateralizou. Parece o índice. Caiu, está no fundo. Mas não está bonito. Ah, Botinho. Mas eu vou comprar. Eu coloco um stop curto. E quem sabe vai. Pelo stop, compensa. Cuidado que, por exemplo, duas vezes na semana passada, quem colocou um stop curto, deu... Deu rosa, né? Aqui, na sexta, teve gente que entrou por causa do suporte. E aí, o pessoal falou... Tigrão, tigrão. Para o cara que entrar. Eu não sei por que tigrão. Mas eu entendi que a pessoa entrou pelo suporte. E não é errado. Agora, dizer... Foi a melhor técnica do mundo. Não. A pessoa entrou pelo suporte. Falou que chegava aqui. Primeiro não falou, né? Depois, como foi pressionado a dizer. Falou, tá bom. Eu entrei no tanto. Eu vou ver se chega aqui. Aí, não chegou. Desceu e perdeu o fundo. Aí, o que que a pessoa disse? Ah, eu vi que não ia bater aqui, ó. Então, eu saí antes. Peraí, mas sua parcial não era aqui? É. Peraí. Tentou subir e perdeu o fundo. Você não tomou stop? Não. Eu vi que não ia bater. Então, eu saí antes. Aí, eu falei... Sério? Olha, acontece. Tudo bem. Então, vamos lá. Não subiu e perdeu o fundo. A pessoa disse que chegava até aqui. Não chegou. Aí, disse que saiu antes. Aí, subiu. Falou. Ah, meu alvo é aqui em cima. Aí, não chegou também e desceu tudo. E aí, saiu cantando de galo. Olha como eu sou bom. Eu acertei. Não. Não acertou. Não foi aqui em cima. E chamou de segundo parcial. Não ia no final? Não. Porque, se subisse mais, ia falar em toro. Então, cuidado, né, Fonte? Com o que a gente ouve aí, que... Na real, não deu... Teria de stop, talvez. Ou não. Ficou, vai. Ah, mas o stop era curto. Se o stop era curto, ficou. Só toma cuidado. Mas, às vezes, é contra a tendência. Às vezes, não chega. E aí, você pode dizer, que a gente conhece algumas pessoas, que não chegou e fala... Ah, não chegou, mas eu saí antes. Peraí, caiu aqui no fundo. Não pegou onde você queria. Ah, mas eu vi que não ia pegar. Eu vi que não ia pegar. Então, são aí que, às vezes, a gente vê umas coisas... Mas tem que no stop curto? Vamos ver. Boa sorte. Mas dizer que parece que vai subir, você vê que é uma contra a tendência. Às vezes, dá certo. Você pula de alegria. E vão te chamar de tigrão. Mas, às vezes, não dá certo. O que nem aconteceu. E aí, você... Uma coisa. Então, olha... Nenhum deles... Penso em compra. Nenhum dos gráficos aqui, eu penso em compra. Mas, se eu quisesse chutar aqui, eu gostaria que alguém ganhasse força. Ou chutar por chutar e, boa sorte, vamos ver o outro ativo. Então, esse aí, Fonte, não me interessou. WEGE3. W-E-G-E-3. Essa aqui está mais bonita. Lateralizou lá no topo. Tem uma barreira pela frente? Tem. E que está desde 2020 também, que não passa. Então, para o longo prazo, subiu bonita e está... Está batendo lá no topo. Eu acho ela mais bonita do que a anterior. Ah, vou te chamar de descer tudo. Da mesma forma que eu gosto de suporte, e o suporte pode segurar e não descer, aqui tem uma barreira que a gente chama de resistência. Pode não segurar. Perdão. O suporte pode subir, né? Então, vamos lá. Só para ficar mais claro, senão eu vou ficar falando sem desenhar. A gente fala... Então, suporte. Bate várias vezes e pode ser que suba. Sim. Então, se a gente achar que suporte pode bater várias vezes e subir, resistência, a gente pode achar que pode bater várias vezes e descer. Então, a regra é a mesma. Mas, para mim, usando a mesma regra, que o suporte no outro caiu e está lá no fundo, né? Aqui, subiu e descer o topo. Eu acho que está mais baixista, acho que tem mais chance de cair. Aqui, eu acho mais chance de subir. Eu gosto mais aqui. Tem uma barreira pela frente. Tem. Semanal. Trups e fundos ascendentes. Rompeu, tem trups e fundos ascendentes. A barreira está aqui. Esse gráfico é muito chato. A barreira está aqui. Então, eu não vou embora na hora da barreira. Duas opções que eu gosto. O gráfico chato. Ok. Duas opções para falar nos vídeos. Ou ela desce. Aí, sim, eu gosto. Desce a região que eu gosto. Tá? Topos e fundos ascendentes, mas que ela vem aqui embaixo. Botei uma skin que eu acho que ela não vai perder. Não está limpo nada. Falando que é a região que eu gosto. Eu sou só amador. Não sou profissional. Não sou tigrão. Não sou tigrão. Eu só acho que, para mim... E aqui, mesmo assim, eu tenho que ver onde vai ficar meu stop. Se o stop ficar maior do que a parcial, eu já não quero. Por que a parcial aqui? Porque tem uma barreira aqui em cima. Então, eu quero fazer parcial antes. Então, eu gosto de ver algumas coisas antes de achar que eu devo entrar. Essa é uma opção. Chegar aqui. Se der para descer até um pouco mais. Por quê? Para o meu stop ser curto e a minha parcial ser maior? Dois para um? Dois para um já me interessa. Então, ou aqui, se ela der uma descida, ou romper, rompendo a resistência aqui e depois voltando. Que nem fez aqui. Rompeu, depois voltou. Rompeu, depois voltar. Agora, eu entrar aqui onde está agora, eu não gosto. Eu acho que tenho medo da resistência resistir. E meu dinheiro não é fácil. Então, não me interessa. Para gráfico diário, você vê que ela deu uma baita. Nem vou usar isso como fundo, tá, Fonte? Para mim, isso aqui é uma subida só. E eu acho que está esticado. Ah, Botinhão, no gráfico diário, se bater aqui nas médias, olha. Sim, mas onde é que eu vou colocar o meu stop? Ah, eu acho que sobe mais. Lento. Tem a resistência aqui. É mesmo, né? E onde está o meu stop? Botinhão, põe stop aqui, que é esse ponto aqui. Ah, espera aí. Eu vou fazer parcial desse tamanho, que eu faço parcial antes do topo. E vou colocar isso de stop. Dois e meio por um. Acho que vai dar aqui e aqui. Dois vezes e meio e ganhar um. Não, para mim, não dá jogo. Se não tinha uma tendência alta, tudo. Não. Então, para mim, uma subida dessa, se ela vier fechar o gap aqui, que é esse ponto aqui. Se ela vier para o stop aqui, mesma coisa. E o 60 não ganhou ainda. Está aqui no fundinho, olha. Rompeu um pouco ali. Chegou a romper pouco e voltou. Então, tinha uma tendência de baixa. Lateralizou no fundo. Para mim, os pontos não são legais. Aqui, para mim, o fechamento do gap é o melhor ponto. Se eu quero no ponto, sim. Topos e fundos descendentes e fechar o gap. Aí, eu tenho uma tendência de baixa com o fechamento de gap. Tem que vir direto. Se ela vier direto. Então, se fizer assim, ela tenta subir e depois desceu fazendo topos e fundos descendentes. Aí, você quer comprar? Não, porque daí fez topos e fundos descendentes. Vai precisar descer. Quem sabe desce. Mas, olha. Para mim, essa que o gráfico semanal é o que o melhor representa. Ou rompe e volta, ou volta. E eu penso em comprar aqui até um pouquinho mais para baixo. Para o meu stop ser curto. Falei para caramba, né, Fung? Desculpa. SUSB 3. SUSB 3. Muito movida de acordo com o dólar, né? Bonita. Em cima, a mesma coisa. E se rompe, é. E se rompe, é. Olha, que bacana. Mas eu sou mais interessado do que a primeira, né? Topos e fundos ascendentes. Segurou bastante nas médias. Bom, senhora. Que legal. Nas médias aqui, ela segurou bastante, né? Onde você gostaria de entrar? Ou de pensar em entrar? Adivinha? Adivinha. Ah, você vai dizer que é nas médias? Sim. Eu gosto das médias. É aqui que eu me esqueço. O desenho ficou meio torto, né? É aqui que eu me esqueço. Aqui em cima, eu vou ter um perto da resistência para entrar. Não estou perto da resistência? Não, não. Não estou afim, não. Vai ter que descer aqui. E aí tem as regiões de suporte que, de repente, eu não sei, posso estudar, mas se uma região para falar, olha, se não se romper esse fundo, estou fora. Por quê? Tem pontos que eu falo. Não, aqui não aguento segurar mais. Eu não aguento muito. É lógico, analista profissional, você pegar um tigrão aí, vai... Vai ser melhor, né? Porque, de repente, ele te explica melhor, vê alguma outra coisa que eu não vi. Eu sou só um amador. Mas, para mim, ou desce nas médias, ou não tem interesse para mim. No gráfico diário. Olha, eu vou ter uma puxada que ela deu aqui no gráfico diário. Sim. Vamos comprar? Poxa, eu vou colocar meu stop aonde? Deixa eu só puxar aqui o gráfico. Esse gráfico é chatinho aqui. Eu vou colocar meu stop aonde? Ah, eu vou ter um stop aqui. Ah, eu vou entrar na resistência, que a gente vê aqui, tem uma região da resistência. E eu vou colocar esse stop aqui. Não dá. Vai ter que descer até aqui embaixo. Antigos topos aqui, ó. Eu não gosto de ser antigos topos com médias, mas as médias estão aqui em cima. E, para mim, não vale o stop. Então, ou desce aqui e tem que descer numa tacada só, porque se ele vier com topos e fundos descendentes, eu não quero. Porque aí já virou tendência de baixo. Então, vai ter que vir até aqui. Então, o melhor ponto para mim é se voltar 54,70. É mais ou menos isso? É. Aí que eu posso pensar numa entrada. O C7 ganhou força, perdeu aqui no finalzinho, mas eu não tenho topos e fundos descendentes ainda. Ele tem um suportezinho aqui, né? E faltou... Matheus, meu amigo, pediu BBAS3. Teve mais gente que pediu mais coisa? Mas eu vou deixar para fazer à tarde, tá? BBAS3. Alguns outros ativos, mas eu vou fazer esses daqui de manhã, depois faço os outros. BBAS3. Matheus, que subida que está aqui, hein? Opa, que estou clicando assim. Que subida, hein? Então, ele deu um toque nas médias e não... E não voltou ainda. Matheus, eu gostei que está bonito, subindo. Mas depois de uma puxada dessa, como eu falei para a fonte agora, eu não consigo. Não dá, cara. Depois de uma subida dessa, se ela cismar de voltar nas médias, com antigos topos, aí eu vou tomar esse top. Bonita, né? Bonita. Bonita. Bela de uma puxada, mas para mim, está que nem a Petro. Está lá em cima, não consigo comprar alguma coisa que esteja muito esticada. Se o mercado decidir voltar, para que outros compradores possam entrar, né? Tem mais gente que pode achar que está caro também. Então, com uma nova leva de compradores entrar e pagar mais barato, ela tem que descer. Para mim, então, estou fora. Semanal. Bom, teve um toque nas médias aqui, outro aqui, tem outro aqui. Mas na média é de cima, né? Eu queria mais bonitos topos e fundos ascendentes. Não consigo. Eu acho que está muito esticada. Mas se está esticada, pode subir mais. Ninguém sabe se vai subir mais, se vai descer. Eu só acho que, para mim, não consigo. No diário, lateralizou no topo. Viés de alta. Olha que subida. Bateu nas médias, bateu nas médias, bateu nas médias. Essa barrinha é chata. Lateralizou aqui. Leve perda de fundos aqui, olha. Perdeu um pouco de força. Lateralizado lá no topo. Não vejam, para mim, né? Não tivemos para a venda ainda. Se perder esse ponto, eu acho que ele fica mais chato. Porque ela deu uma descida. Se perder, a gente entra em tendência de baixa no diário. Aí eu não pensaria em compra mesmo. Então, ela perdeu um pouco de força. Eu só não vejo aqui, Matheus, é oportunidade. Se eu comprar aqui e ela romper, tomara. Tomara. Vê um ponto de stop. Se você achar que vai, está bonita no mensal, no semanal. No diário, lateralizou desde o ano passado. Não, esse ano. Lateralizou esse ano. Mas está bonita. O ativo que está passando aqui realmente é bem legal. E o 60 também. Topos de fundos ascendentes. Bateu aqui nas médias com ativos topos. Das quantas que a gente viu. Que linda, né? Só colocar um stop. O que você faz? Vai que não desce. Que nem a Petra. Eu acho que a Petra pode voltar. Se não voltar e subir. Aqui são riscos. Eu estou correndo esse risco. Mas, sem o dinheiro, você decide se corre o risco ou não. Né? Se eu quiser entrar e colocar stop curto. Porque vai que ela desce. Você fala. Não, não deu. Não deu. Fazer o quê? Vamos partir para outra. Eu acho que o stop curto é melhor. Mas dizer que ela está caindo. Ou que ela mostra alguma coisa. Só que no diário, perdeu um pouquinho. Mas, por isso, dessa subida, não dá para dizer que está caindo tudo. Oh, como está feio esse ativo. Não, não. Está bonitão. Boa sorte. Se você for entrar, me conta. Fala. Pô, entrei. Não sei o que lá. Eu acho que vai entrar o lugar. Eu desejo boa sorte para todo mundo que faz trade, né? A gente não é que ri de quem faz trade. Tem alguns lugares que a pessoa ria. Alguns sites que a gente partiu. Porque dá risada se a pessoa erra. Tem motivo para dar risada? Porque você não sabe se vai dar certo. Alguém vai falar, ah, eu vou entrar com medo aqui. Não vou rir. Por que eu vou rir? Não sei se vai dar certo. Ah, eu vou comprar. Eu vou rir. Por que eu vou rir se eu não tenho certeza? Vai que o negócio vai, sobe, desce e vai na direção que eu dei risada, eu vou ficar com cara de trouxa, né? E outra, não vejo motivo. Tem salas que a gente vê isso, né? Que analistas profissionais dão risada do trade dos outros. É moleque, lógico. Mas não tem sentido. E o Ivan que dá certo, a pessoa que fez o trade, né? Fica com cara de que é um analista profissional. Você deve ir lá, esse profissional pode ir lá, né? Dar risada e fica mais feio ainda. Você errou, porque eu sou muito bom. Chato isso. Boa sorte, bons trades para vocês. Vamos, olha, segunda-feira. Só cuidado com o Elon Musk. Aí vocês viram? Meio está pegando. Vamos ver o que vai dar isso aí. Até mais. Até mais.